Fala aí cogumelos, a Loja está com uma super promoção de Natal, essa promoção é o seguinte, você pode pagar R$99 por 3 camisetas, tipo dá você comprar as 3 camisetas do canal aí, tudo que você tem que fazer pagando só R$99 é usar o cupom 99LOJA, o link pra você comprar tá aí na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pokémon Sun, mais um capturando lendários, e no vídeo de hoje nós vamos pegar mais um tapo, o último dos tapos, o Tapu Fini, ou a Tapu Fini né, depende como você chamar, e é bem simples chegar até ela, só que a captura vai ser difícil, porque esse Pokémon utiliza Aqua Ring, Aqua Ring aí é um ataque que vai recuperando o seu HP, então é um pouquinho complicado da gente conseguir vencê-la, além disso pode acabar todos os PPs dela e usar Struggle e tirar vida pra atacar, então vai ser um pouquinho de problema. Bom, nós vamos usar o nosso Charizard Glide aqui então, nós já fomos lá com a minazinha lá aqui, que parece menina ou menina, é velha ou é jovem né, já fomos lá com ela, que ela virou uma das capitãs, na verdade a quarta kahuna se tornou né, é aquela lá que tem o Muddale né, o Nii, que eram as ruínas da esperança. E aqui a gente vai encontrar então, o último tapo, tá tudo aberto porque nós já fizemos esse puzzle, então vai ser só chegar até o pedestal e começar a batalha. Isso é um pouquinho complicado por causa do Aqua Ring, que recupera HP, vai recuperar um 16 avos, tá ligado, do HP desse Pokémon por turno. Isso vai dar pouco mais, na verdade, é pouco mais de 2, 3% de HP. Ok, vamos tocar na estátua então e vamos enfrentar Tapu Fini. Tapu Fini! Tapu Fini é um Pokémon do tipo água e fada lendário, como eu já disse, mas um guardião. Tapu Fini! Vai Jorge! É o Jorge Mané! Misty Surge! Ó, mais um aí com as Paraná e Sinistro. Jorge! Super Fang! Nature! Menace! Loucura da natureza! Ou insanidade né? Super Fang! Beleza, Jorge mais um Super Fang! Muddy Water! Água Suja! Água Suja! Ou Água Lama Senta também né? Dá pra ser traduzido. Toma aí, palhaço! Vamos ver se vai dar pra fazer mais um. Mais um, por favor? Aqua Ring! Vai dar. Começou a apelação. Super Fang! HP! Tá, vamos ver se a gente consegue agora. Mais um Super Fang! Muddy Water! Tá, não deu. Paciência! Tá, vamos tomar água suja aqui. Morreu Jorge. Agora vocês já conhecem a estratégia né? Tapu Fini. Nós vamos usar o nosso próximo Pokémon. Nosso próximo Pokémon vai ser o Magneto. E nós vamos jogar aí um Thunder Wave nesse Pokémon Xe 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 Lento aí se curando. Thunder Wave! Agora! Ih, caraca! A Misty protege. Hum, eu não posso usar ainda. Tem que esperar passar esse efeito né? Tudo bem, a gente vai ficar curando então o... Aí, sumiu. Beleza. Tá, nós vamos mandar então mais um Thunder Wave. Bonitinho. Aí sim. Beleza. Pra se recuperar eu ia ficar com quase metade do HP depois né? Água suja! Marinho, water! Resista, Magneto! Pelo menos ela não pode tirar a paralisia né? Tá, nós vamos aqui na minha bag. Nós vamos usar o Ressuscitar no Jorge. Jorge! Ah, não pode se mover, que trouxa. A Koring dura pra sempre? Essa é a grande pergunta, tá ligado? Tá, vamos usar agora uma Hyper Potion no meu Jorge. E aí o Jorge entra depois, pra prosseguir a sua chatice. Sério mesmo? Mais um Aquaring. Tudo bem. Vamos começar a tentativa de captura. Então é claro que não vai dar agora, mas tudo bem. Trabala! Vai! Ihu! Fico! 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 Oh, quase consegui! Nossa, sério, por um momento eu achei que ia dar. Vai curar. Metade da HP agora né? Exatamente. Deixa eu testar um outro tipo de bola que eu tenho aqui. Eu comprei mais netballs que funcionam em pokémons do tipo água. Ela é água e fada. Talvez funcione. Ihu! Quer dizer, aumenta um pouquinho a chance, não é grande coisa né? Fica! Ah! Jogui! Nature Madness! É isso que eu tava esperando né, Fê? Aleluia! It's raining men! Caraca, não mata! Que lixo! Mais uma vez! Netball! Vai! Netball! É! Fica! Ah, não fica nem um pouquinho né? Claro, olha esse HP. Cara, sério que eu vou ter que ficar esperando esse bicho me matar com os ataques mais ridículos do planeta? Vamos lá, mais uma netball. O que eu tenho a perder? É só mil por bola né? Fico! 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 Ah, eu achei cara! Hidrobomba! Aguente Magneto! Só que não! Beleza! Vamos lá para o nosso próximo Pokémon! É o Jorge de novo! Ah não meu! Já derrotei esse cara! Tá cheio de vomito esse jogo meu! Jorge! Super Fang! Agora! Super! Presa! Uh! Tá paralisada! E vai tomar mais uma! Dentada! Para de se recuperar! Super! Fang! Cara, eu queria ter Hill Block! É um ataque muito top! Pena que não tenho né? Aquaringo! Errou! Tá! Vamos mandar mais um Aquaringo! Mais um Aquaringo! Mais um Super Fang então! Errei! Ah, que chato véi! Não é com os ataques né véi? Na moral! Oh! Na moralzinha Jorge! Não começa! Super! Fang! Tá paralisada? Vamos tentar agora! Recuperar um pouco do HP! É, vamos tentar uma agora! Vamos tentar uma Timer Ball! Timer Ball! Vai! Timer Ball! Fica! Ah! Não fica nada! Aqui eu saio! Aqui ninguém me pega! Vamos de novo! Não tem cara! Não desisto! Último tapo! Aham! Já peguei os outros três! Fica! Mas eu não serei fácil! Palhaço! Loucura da natureza! Jorge! 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 Que bicho chato! Jorge! Super Fang! E aí, quem é que ataca primeiro? Super! Fang! Paralisada! Vamos tentar mais um Super Fang! E vamos ver se vai rolar! Super! Fang! Errou! Caraca, eu só tenho mais um Super Fang, velho! Depois vai ser um inferno capturar esse bicho! Jorge! Não erra! Acredito! Bicho com 10 de Accuracy pra errar, erra, né? Ah, Kareem! Qualquer coisa eu uso o Ether no meio da partida aqui! Tá, tudo bem! Agora nós vamos ter que pegar esse bicho! Vamos tentar uma Net Ball! Net Ball! Vem! Fica! 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 Show do Rui! Caraca, esse bicho é chato! Tá tentando usar o Aqua Ring infinitamente! Vamos lá! Mais uma vez! Net Ball! Rui! Net Ball! Cara, eu não sei se vai dar, mano! Como assim não vai dar, rapaz? Timer Ball! Vai! Resumo paralisada! Caraca, tá saindo na hora esse bicho! Água! Suja! Suja! Nós vamos ter que usar Ether, então! Tá, vamos ver! Eu tenho Ether? Espero que eu tenha, né? Eu tenho Elixir! Max Ether! Super Fang recuperou tudo! Mesmo que ele morra, não se preocupe! Eu sei que ele vai morrer, é só ressustar! Aqua Ring! Já falhou de novo! E Jorge... Vamos tentar, mas eu acho que ela vai matar antes! Super Fang! Caraca, esse aqui tá chato! Água suja! Água suja! Água suja! Suja a água! Água suja! Matou dois Pokémon seus, seu lixo! Como é que é? Isso mesmo! Próximo Pokémon! Truta! Truta! Eu escolho você! Vai, Truta! Truta, use Skullin! Skullin! É! Vamos tentar jogar mais uma! Vamos ver! Timer Ball! Vai! Uma hora tu vai ter que ficar, Fê! Vai ficando mais forte essa Pokébola aqui! Fica! 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 Ah! Jogo ruim! Tá paralisada ainda a Ditakuja! Ditakuja! Menas! Seji! Timer Ball! Vai! Vamos, minha filha! Fica! Ah! Isso não vai dar! Hidrobamba! Aguente, Truta! Tchá! Como se eu fosse me machucar! Truta é do tipo água! Será que... Truta! Calda na água! Água! Queiro! Morreu! Corta pra mim! Netball! Vai! Fica! 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 É! Eu peguei a Tapu Fini! O engraçado, galera, é que eu cortei e dessa vez foi a primeira! Eu não tenho nem como provar pra vocês que eu não vou botar o vídeo inteiro, enfim! Mas eu tinha matado ela ali, como vocês viram, e eu peguei! Tapu Fini adicionada a Pokédex! Tapu Fini, número 288, registrada! Uhul! Todos os Tapus! Oh, que legal, hein, cara! Que bom! Muito bem! Vamos dar uma olhada aqui! Tapu Fini, o espírito da terra, água e fada! A névoa densa que ela cria... Traz a queda e a destruição de seus inimigos confusos! As correntes do oceano são a sua fonte de energia! Ok! Quer dar um nickname? Não, obrigado! E vamos mandar direto pra box! Capturamos todos os Tapus, mas tem muita coisa ainda pra pegar de Pokémon lendário e Ultra Beast, galera! Muito obrigado e até mais! Fui! Tchau! Tchau!